Ai Chegando aqui em mim Filho de doze Nossa Ai Meu Deus do céu Cara na torre Ah o furo Cara da altura não vai deixar vocês pegarem safe não Não tem altura Não tem altura Não tem altura É dois É dois Lucas Vem tá fora e vem tá dentro Caralho Estou vendo aí o dano mano Vete aí Vem 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 O que é isso? 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 O que é isso?